A novidade veio na praia, na qualidade rara de sereia Metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de padeia A novidade era em março, no paratoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de Deus, outros a desejar seu rabo pra ceia O mundo é um festival, tudo é tão festival De um lado é chingar na mão, de uma outra família não E a novidade que seria um sonho, um milagre de sonhos da sereia Virava um pesadelo tão mendonho, ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra, entre o feliz poeta e o esformeado Estra saindo uma sereia bonita, despedaçando o sonho pra cada lado O mundo é tão desigual Tudo é tão desigual De um lado é chingar na mão, do outro é bom O mundo é chingar na mão, do outro é bom O mundo é chingar na mão, do outro é bom A novidade era a guerra, entre o feliz poeta e o esformeado Estra saindo uma sereia bonita, despedaçando o sonho pra cada lado O mundo é tão desigual, tudo é tão desigual O mundo é tão desigual, tudo é tão desigual De um lado é este carnaval O mundo é tão desigual, tudo é bom O mundo é tão desigual, tudo é bom Transcrição e Legendas Pedro Negri